Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas calopsitas não cruzam. E agora, o que você deve fazer? Eu tô recebendo muito comentário por causa do vídeo de como começar a criação. Os vídeos que eu faço, gente, não servem só pra calopsita, tá? Serve pra agaporni, pra periquito, pra canário, pra qualquer criação que você for fazer ainda. E eu tô recebendo muita dúvida em muitos comentários. Como, por exemplo, eu coloquei o ninho e minhas calopsitas não cruzaram. Ou faz tempo que minhas calopsitas estão juntas e uma não faz carinho na outra. O que eu faço? Ou o porquê? Ou o que tá acontecendo? Gente, é assim, não é porque você colocou duas calopsitas na gaiola que elas viraram um casal. Não é porque você colocou um ninho que imediatamente elas vão cruzar, tá bom? É todo um manejo, toda uma paciência. Ainda mais quando for casal novo. Novo que eu falo, é casal que eu ainda não amo. São dois filhotes que ainda tá acostumando um com o outro. É a primeira vez que viu um ninho na vida, tá? É diferente desse casal aqui, ó. Esse casal aqui já é um casal formado. É um casal experiente. A partir do momento que eu colocar o ninho aqui pra eles, eles já vão saber que é pra eles acasalarem, botarem os ovos e terem filhotes. Se eu colocar o ninho aqui agora, amanhã ou até hoje mesmo, ele já começa a cantar pra ela. Vai passar uns dois dias, eles vão estar acasalando. Depois que eles acasalam, passar mais ou menos uma semana, ela começa a botar. Mas esse aqui é um casal experiente já, tá bom? Vamos falar sobre um casalzinho que é a primeira vez que eles veem um ninho. Vamos falar desse casalzinho aqui, ó. Esse casal aqui é um casal novo. Ele é o cabeça. Aquela ali no fundo é a Pandora, tá? O cabeça, ele tá com um ano de vida. E a Pandora tá com 11 meses. O porquê eu coloquei o ninho sabendo que eles só podem cruzar a partir de um ano de vida? Porque eu sei, gente, que eles não sabem pra que serve essa caixa aqui. Entendeu? Eu coloquei ele junto. O ninho tá aqui dentro faz três dias. E eles nem sequer entraram. O porquê? Eles não sabem pra que serve o ninho. Eles só ficam espiando lá dentro. Até eles entenderem o que isso significa, vai levar de um mês a dois meses. Então, se você colocou um ninho e suas calopsitas não cruzaram, é normal. Elas não sabem pra que serve. Podem ver que eles olham, 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 eles espiam, mas eles não sabem pra que serve ainda. Então, gente, tudo leva um tempo. Não é porque eu coloquei o ninho aqui, que de imediato vai apertar o interruptor na cabeça deles. Eles vão cruzar e ela vai botar. Vai levar um tempo até ele entender que ele vai ter que cortejar ela, ele vai ter que cantar pra ela, pra depois eles virem acasalar. Eles acasalando, é pra passar mais ou menos uma semana pra ela colocar o primeiro ovo. Sem contar também, gente, que calopsita também pratica, tá? Eles podem acasalar e ela não vira botar. Então, não se preocupa se a sua calopsita, se você colocou o ninho e ela não cruzou, ou ela não botou, ou ainda não aconteceu nada. Demora mesmo. Pode demorar um mês, pode demorar dois meses, pode demorar três meses. Então, se você tem pressa, o que eu recomendo é que você já compre um casal formado. O que é um casal formado? É um casal que, pelo menos, a pessoa já tirou aí, pelo menos, a primeira e a segunda alinhada, tá bom? O segredo de tudo é a paciência. É a paciência, é a dedicação. Agora, tem um outro caso também que acontece que eles, por exemplo, não formam o casal. Simplesmente não formam. O ninho pode ficar em um ano que eles nunca vão entrar. Porque pode acontecer do cabeça não gostar da fêmea. Ou da fêmea não gostar do cabeça, entendeu? Acontece também. Não é porque eles estão juntos aí na gaiola que eles vão começar a namorar e tudo. Pode acontecer de um não gostar do outro. Por motivos desconhecidos. Ou simplesmente porque ela não gosta dele mesmo. Não tem, assim, um motivo plausível. Um motivo de... é por causa desse ponto. Pode acontecer. Então, tudo na criação, a gente tem que tentar. A gente tem que mudar. A gente tem que remanejar, entendeu? O que eu posso te falar é que se você tem pressa, compra casal formado já. Casal formado, assim, de um ano e meio, dois anos pra cima. Que daí a certeza é que você não vai ter problema na sua criação, entendeu? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima.